Hoje vamos provar o melhor snack do mundo Cara, olhamos morrendo, cara Faço o melhor Chega Como é que é meus queixas? Muito bem-vindos a mais um vlog Espero que te encontras bem de saúde física e psicológica Hoje é mais um dia na live Temos merdas para fazer da Riff Studios Eu e o America, então nós vamos para um café Trabalhar, porque pronto, para também não estarmos em casa E parece estar um ótimo dia Está aí bastante vento, tem estado bué da vento mesmo Bué da vento mesmo Tem estado aquele vento do tipo Tem estado aquele vento mesmo de seca-cone E... Mas já rapaz, eu estava aqui a sair no prédio E vejam só Temos um elevador novo É só botões novos Temos botões novos no elevador Fiz Bacana Agora está mais moderno O que é que significa C e H? E ao, o que é que deve significar aquele C e H? Chão 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 Chamar 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 C e H de chamar, mano Frase do elevador Tu És tu Tu És tu É tua mãe É tua mãe Eu estou na minha zona Estamos a precisar de ter o correio Preciso de um lixo Porque isto aqui é 90% lixo Olha, está ali um lixo Tá bom, bora lá Lixo Vamos começar Ai, poupa até 50% lixo Ai, Remax lixo Ricardo Araújo Pereira Lixo Não venda Lixo Estamos a recrutar Foda-se para a tropa Qualquer camela Foda-se 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 Cadeiras e o caralho Foda-se É tudo lixo 100% para o lixo Nada eficiente Lembre-se Recicle Olha, pessoal Só para vos avisar Que até ao final deste mês Está a decorrer um giveaway Que eu estou a fazer 200€ Em cupom Prozis Utilizem o meu código Código RUIVO E NAPROSIS E aí, rapaz Estamos aqui Já termina de almoçar O América ainda está a almoçar Estou aqui a comer sobremesa E está a acabar o vlog de hoje também Fui lá aspirar a fonte Nunca vi um aspirador aquático Por acaso Penalti Amarelo Essa dama precisa de uma passadeira Hoje vamos provar o melhor snack do mundo Nem estou a brincar Já, pessoal Eu sei que estou a pôr boeda a sangue neste snack Mas acreditem Eu quando provei este snack foi off-camera E foi mágico Mesmo Mesmo O castiço não paga nada Sim, tenho o patrocínio do castiço Porque eu quis E o único patrocínio envolve só Eu comer lá Quando preciso Quando estou aqui pela zona Vou lá e como E não pago Honestamente Fiquei espantado Fiquei espantado Com o sabor Daquele snack É frango de amêndoa Com mais não sei o que Eu vou ter que ir lá E vou ter que especificar tudo para vocês Eu sei que estou a vender Bué este snack Acreditem É mesmo incrível É mesmo, mesmo, mesmo Incrível Aquilo feito fresco Acabado de fazer É incrível Estamos já aí a chegar O restaurante fica No mercado de Carcavelos Ok, eles têm dois restaurantes lá No mesmo sítio Tem o hamburguiço E tem o castiço O castiço é o wine bar E snacks E o hamburguiço é o hamburguer Nós vamos ao castiço hoje E vamos provar esse snack Que eu vos estou a falar E outras coisinhas Mas o principal Para mim é aquele snack Caralho Iamos morrendo Caralho Quase morri Caralho Não, não E és que o carro ia trovar sozinho Mas já é isso pessoal Não se esqueçam de comentar o vídeo Estamos a dropar vídeos todos os dias Ativem as notificações Para não perderem os carregamentos E vamos lá provar o snack Eeeh 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 Tudo bem ou não? É só É bom É bom É bom É bom É bom Mano O gajo curto dele Há os pacotes de leite E não bebe uma gota de álcool O gajo é muito bacano O gajo é mesmo bacano Frango crocante spicy Vocês não dão ver Isto é muito exótico Exótico Para caralho E aí Isso é grande snack mesmo Mágico Vamos tentar nisso Damos de uma relação Deu mesmo Não é mágico É mágico Estás a filmar com o som? Tudo E o que é que achaste? Está fora Está assim Ainda temos aqui um pão recheado Fora-se Fora-se Apetece-me mesmo Começar a nivorar mesmo Bora lá Com isto não Tem que ser com o pão mesmo Pão pessoal Vamos lá provar isto Eeeh É bem Foda-se 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 Está passando aqui a fazer o jantar O que é que acontece? Hoje foi daqueles dias mesmo normais Estão a ver aquele ser humano básico Normal Isso é uma situação Não é? Isso é salsa? Isso é salsa Como nas nossas plantas morreram Oh bicho Bro Estou-me a cagar para as plantas Full salsa Tchê Tchê Está santa Está bom Tira do performance Está bom É forte Nunca gostei de brincar Tchê 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 Mas toda a gente vai provar um bocadinho pelo menos Vamos comer agora e vamos provar esta minha receita improvisada com especiarias, alho, limão, peru. Acho que eu gosto destas comidas com ué da molhenga e arroz. Estava bem craque, como é que mostrar? Já viram o meu aluno do dedo hoje? É um livro de um dia, 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 um dia. Diga se as suas roupas. T-shirt da EX. A roupa do vosso namorado. Mega confortável. Está bem da bom. Isto está mágico mano. Está bem da bom. Brou, eu estava à espera de um sabor ué quente, invasivo, estás a ver ué pesado. isto está fresco, mano sabe, vai, vai, o limão, sempre se vou é limão mas sabe, é picante não faria igual, é verdade está muito bom e o picanhozinho no final já, mas eu não gosto muito de picante gosto do sabor, mas depois aquele picante o arroz ficou uma porcaria, por causa de ser bem pouco por isso é que eu disse que não vou comer arroz boy isto está mágico, imagina isto de uma tortilha ei caralho com abacate, com abacate e ananás ei a boy o pico a filha do Trump, mano o título deste vídeo é a receita mágica da noite isto está para espiritual, boy bem lá rapazes, mais um dia muito obrigado a quem viu o vlog não percam mais vlogs ativem as notificações para não perderem os carregamentos todos comentem aqui em baixo qual é que é o vosso prato preferido partilhem o vídeo e fiquem vivos para o próximo seus cães